Estudar e praticar, não adianta você ficar aqui ó, só lendo, só estudando, tá? Só estudando, só estudar, só estudar. Nossa, eu sou tão boa, eu estudo tudo. Eu tô cheia de caderninho aqui, eu estudo, 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 estudo. Tem que colocar em ação, tem que arregaçar as mangas e praticar. Estudar e praticar é a combinação perfeita pra quem deseja aprender algo. São os três S que a gente fala, né? Escutar, estudar e executar. Conhecer a teoria e você estar vendo a confirmação da teoria na prática. É o que nos permite crescer como profissionais, gente. Nós nos sentimos realizados e famintos por novos conhecimentos. Sabe, invista tempo na prática. Não ache que é um desperdício. Pois é ela, gente, é a prática que vai te preparar pra ação cada vez mais. Então, pega lá seu papel, desenhe uma orelha. Treina, 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 treina ponto. Depois treina raciocínio. Aproveitar, gente. Família, pega as orelhas lá da família. Amigos, pra observar. Sabe o que você pode fazer? Começa a olhar. Vou instigar vocês. Começa a olhar. Você tá na novela, por exemplo. Por algum motivo, tá assistindo a novela. Ou por algum outro motivo, tá assistindo um filme. Vamos fazer essa brincadeira? Começa a olhar a orelha dos atores. Começa a observar como é que ela é. Eu tava agora esses dias assistindo Grey's Anatomy. E daí tava lá a orelha ligada. Ela não tem o lóbulo assim, ó, redondinho. Ela tá assim, ó, colada aqui, ó, na pele. Direto. É, orelhas que estão mais dobradas, que tem a hélix mais gordinha. É observar. Você tá no ônibus, observa a orelha das pessoas. Começa a olhar. Caramba, olha só, aqui em cima tem uma fossa. Aí cai num buraco. Qual é o buraco? Ah, ele é dividido pela hélix. É isso, sabe? Começa a olhar as orelhinhas por aí pra você ver as diferenças anatômicas, tá? As diferenças anatômicas. E aí você começa. Quando você teve o conhecimento, e a gente orienta isso muito dentro do Auriculoterapia de Sucesso. Queridos alunos, lembram, né? Vai, observa, e depois pratica. Em quem? Primeiras... As primeiras pessoas que a gente tem que praticar são as pessoas da família. Pessoas da família, amigos. Por quê? Porque elas vão entender. Se você for lento, se você demorar, se você tiver que ler ou pegar um livro pra acompanhar, eles vão entender. Ou você desenhou numa orelhinha e depois vai fazer na deles, eles vão entender também. Então, assim, ó. Pega a orelha da família. Você vai colocar, você vai pensar, você vai planejar. E aí, gente, sim. Tá? Aí sim, você vai ver a resposta do seu tratamento. E no tratamento, ele nos permite entender o funcionamento dessa engrenagem. Que é o corpo humano. Que é uma bênção e é um desafio. Saber o que dá certo e o que dá errado. Entender, por exemplo, que crianças reagem mais rápido ao tratamento. E que aí eu posso pôr menos pontos. Que determinadas pessoas levam mais tempo pra ter resultado. Que eu não posso prometer resultados imediatos. Mas eu gosto de não prometer e ter esse resultado. E ser písica por esse resultado. Por quê? Porque eu sei. Porque eu sei que ele tendo resultado, eu vou surpreendê-lo. Sabe? Eu vou surpreendê-lo. Na maioria das vezes, em razões de fatores como, por exemplo, tabagismo, alcoolismo, também pode indificultar a minha resposta. Tudo isso te ajuda na hora de conversar com o paciente. E preparar a sua conduta clínica. A prática, gente. A prática do atendimento traz uma coisa chamada maturidade profissional. Hoje, percebe que se você tá começando, né? Vai começar agora, você vai ser muito mais inseguro pra atender. A tua fala com o paciente é mais insegura. Você ainda tá trilhando um caminho. Eu, por exemplo, já atendi muitos pacientes. Então, eu tenho essa maturidade profissional pra fazer a pergunta certa. Por exemplo, se chegasse um caso de zumbido pra mim, é uma das perguntas que eu iria fazer certeira. se ele tem algum outro problema de saúde, se ele tá tomando medicamento. E aí, eu iria saber se já é um efeito colateral. Por exemplo, as pessoas que tomam a civastatina, as estatinas, vamos falar estatinas da vida, que é pra colesterol, o que ele causa? Ele causa câimbras. E, às vezes, o paciente não liga as duas coisas. Ele vai chegar pra você e vai dizer assim, ah, eu tô tendo muita câimbra, não sei porquê. Mas se percebe que de tanto você estudar, você sabe. Percebe isso? Olha como é interessante, né, gente? Então, lembre, tá? Lembre que isso faz parte e a prática te traz isso. Base. Exatamente naquilo que você faz várias vezes.